Música Olha essa cidade, tanta coisa pra se ver Dá pra se perder nessa imensidão Nessas avenidas, tanta gente mesmo assim Dá pra se sentir só na multidão Há tantas cores a que eu não posso compreender Tanto contraste que não tem explicação Olhando em volta a tristeza posso ver Por trás do brilho falso da ilusão Por entre luzes correm sonhos e canções Gente sem rumo à procura de emoções Talvez tentando espantar o coração O medo do futuro é solidão Coisas da vida, qual a saída Nessa crise de amor Há um caminho Há um caminho Há um caminho Há um caminho Jesus Cristo tem Há um caminho 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 É Jesus Cristo Senhor É Jesus Cristo Senhor Há um caminho Há um caminho Há um caminho Há um caminho É Jesus Cristo Senhor E por trás do brilho É Jesus Cristo Senhor Há um caminho, só um caminho, é Jesus Cristo Senhor Há uma saída, há uma saída